Fortaleza, que era um dos critérios que Parnaíba precisava para que pudesse candidatar a subsede, conseguiu ser sede da Copa de 2014. E para explicar para os parnaibanos como é que está o trâmite do processo para que Parnaíba consiga ser subsede, nós vamos conversar com Fátima Carmino, que é diretora de projetos especiais da Prefeitura, que está diretamente ligada ao assunto. Boa tarde, Fátima. Como é que vai se dar esse processo? Se o Parnaíba tem chances, o que precisa para ser subsede da Copa de 2014? Olha, eu avalio, como muitos, que Parnaíba tem chance pelo seu potencial, inclusive turístico, suas qualidades, suas características. E agora como Fortaleza, está certo que é sede, a proximidade, a gente está acreditando muito nisso. Mas é claro que é importante a força política e para isso nós temos pessoas bastante responsáveis e interessadas e estamos acreditando nesse potencial. A assessoria preparou o caderno de encargos, juntamente com as secretarias envolvidas, que foram 13 secretarias envolvidas aqui da Prefeitura. Montamos esse material que foi validado, enviado para a Fundesp. O Fundesp está com esse material pronto, praticamente pronto, mais de 90% desse material está pronto. Ele será entregue formalmente para o governador e o governador entregará formalmente também para a CBF. A Parnaíba precisou, através da diretoria de projetos especiais com a SEJUIS, responder a um caderno de encargos daquilo que ela deveria se responsabilizar para conseguir subsidiar a Copa. Entre eles, o que está incluso? Olha, foi solicitado as características gerais de Parnaíba, né, população, apresentamos também a população flutuante, área, também sobre um plano de impacto ambiental que foi solicitado. A questão também da segurança, do transporte, todos esses questionamentos foram levantados, né, e a gente apresentou todas as respostas. A Fundesp está fazendo as melhorias, inclusive, juntamente com o governo, quais seriam os projetos que estariam concretos para esse momento chegando, que daria mais ainda uma força para que Parnaíba consiga ser essa subsede. Aparnaíba Aparnaíba